Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, primeiramente a gente quer desejar pra vocês um abençoado Natal Um feliz Natal pra vocês, ser perto de bênçãos, tá? Muita saúde, paz, muita fartura aí na mesa de todos vocês Em nome de Jesus Cristo E aí a gente já quer começar esse vídeo, mostrar pra vocês todos os preparativos, né amor? Tem muita coisa pra fazer hoje Tá uma correria aqui, gente, vocês não tem noção Tem que limpar ali a garagem, tem que preparar ali a churrasqueira A Anny tá aqui descascando as coisas pra fazer os pratos Porque não é um prato só, é quatro pratos, né Anny? São quatro pratos, mais a salada de maionese, mais a farofa Mais leitão assado, que a gente já quer falar também no começo do vídeo Eles vão mostrar o tamanho do leitão Que a gente conseguiu comprar, conseguimos achar ainda hoje de manhã O Reginaldo foi lá pro tio dele e conseguiu comprar esse leitão Então agora eu vou começar a mostrar pra vocês lá na cozinha Que a diferença desse Natal desse ano pro Natal do ano passado É que o Natal do ano passado, gente, eu fiz tudo sozinha Somente eu e a Cissa E tinha muita coisa pra fazer E esse ano, olha só essa cozinha, gente Olha só que coisa mais linda Tante gente pra ajudar Dá oi, gente Oi Oi, meus amores Só da meus amores, né Anny? E aí agora eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês direitinho Olha o tamanho desse leitão Tem que colocar só uma maçã na boca Se não tiver a maçã, a gente vai colocar esse limão na boca dele E aí, gente, ele é bem grande Esse leitão vai ser assado somente no dia 25, tá? Ele não é pra ceia à noite Ele vai ser assado só no dia 25 Aqui tá o tempero pra mim colocar nele, ó Aqui ontem a Cissa, ela picou todos esses temperos Tem muita coisa aqui, gente Tem cebola, alho, cebolinha, salsinha, cheiro verde Limão, muito tempero E aqui esses outros temperos é o que a gente vai usar durante o dia mesmo Porque a gente vai ficar picando ali muitos alhos Muitos alhos que a gente vai usar Cebola Minha avó já tá picando a vagem pra salada de maionese Ela espremeu todos esses limão Tá de limão que ela espremeu E aí agora eu também vou colocar a mão na massa Minha mãe ainda tá tomando café ali E a Cissa tá ali na pia também Tá todo mundo trabalhando Agora eu vou parar de falar um pouquinho também E colocar a mão na massa, né? Então bora preparar essa ceia Gente, vim atualizar vocês aqui Do que a gente já fez E o que falta fazer Mas antes eu queria falar uma coisa pra vocês rapidinho Que eu vi nos comentários desse vídeo que eu acabei de postar De algumas pessoas perguntando E a Mari Teres não vai passar Natal com vocês? Gente, a Mari e o Willian Eles têm a família deles também Que é a mãe dela, a mãe do Willian também Então eles vão passar Natal com a família deles, tá bom? Eles não vão vir passar a ceia aqui com a gente Porque eles já tem o lugar pra passar a ceia deles, tá? E agora aqui, ó O trabalho continua Aqui já coloquei pra cozinhar, gente A batata e a cenoura, né? Da maionese Porque eu já coloquei logo isso primeiro Pra os legumes poderem esfriar Pra gente poder fazer a salada de maionese E ali tá a vagem, ó Pra cozinhar também Aqui, deixa eu mostrar Tá toda a cebola picada Aqui tem pimentão, salsinha, cebolinha Que a gente deixou tudo assim Pra ficar mais prático Cada coisa que eu vou fazer Já tá picado aqui É mais prático de fazer Aqui tem a carne moída Essa carne moída eu já temperei Ela pra fazer a lasanha Então eu já deixei ela temperadinha aqui Pra daqui a pouco eu refogar E aqui tem a carne moída Que eu vou fazer o rocombole O que que acontece? Aqui faltou a carne moída, gente Eu comprei a quantidade errada Eu esqueci que eu ia fazer duas coisas com carne moída Então o Reginaldo, ele acabou de ir lá comprar Ele saiu, ele foi lá comprar Mais dois quilos de carne moída Pra eu poder fazer esse rocombole Mas eu já deixei os temperos aqui no jeito E aqui desse lado A Cissa tá picando os alhos Que como eu disse E aí deixando todos picados É mais fácil pra mim fazer as outras coisas A minha avó já tá picando o bacon Que é pra mim fazer a farofa Vou colocar bacon também No nosso inhoque Pra ficar bem gostoso E a Cata tá picando a calabresa também Que a gente vai fazer bastante coisa com calabresa E como tem bastante gente pra ajudar hoje Não tá corrido, sabe? Hoje a gente tá mais tranquilo A maioria das coisas já tá adiantada Então a massa da lasanha e do inhoque Como já é massa pré-cozida Eu vou deixar os molhos pronto E aí mais tarde eu vou cozinhar a massa Entendeu? Eu preciso fazer agora correndo Porque o ano passado Tinha tanta coisa pra fazer E aí acabou que eu tinha que fazer tudo muito cedo Então hoje Como já tá tudo meio caminho andado Eu não preciso fazer tanta coisa correndo Então aí vai ser muito mais fácil E aí conforme for passando o dia Eu vou mostrando pra vocês Eu não vou mostrar também muita coisa da receita Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo E hoje, gente Tem muita coisa pra mostrar pra vocês Então assim que tiver Quase tudo pronto Eu vou voltar pra filmar pra vocês Tá bom? Tchau Tchau Gente, como vocês viram aí E as coisas da ceia Tá bem adiantado Então eu sentei aqui um pouquinho no sofá Eu tava respondendo alguns comentários de vocês Lá do YouTube Do último vídeo, né? Que é o vídeo das compras, né? Da ceia E mais uma vez eu queria responder Alguns comentários aqui Que tá tendo bastante dúvida É que teve alguns comentários Ai, pelo amor de Deus Não deixa sua mãe comer a carne de porco Gente Ela não vai comer as carnes de porco Pode ficar sossegado Que ela tem as coisas certas pra ela comer Que não vai fazer tão mal pra ela, tá bom? Podem ficar tranquilos E outro comentário também que teve É algumas pessoas falando assim Ai, Anny Por que você não bebe refrigerante? Se for porque não faz mal Ai, Anny Por que você não bebe refrigerante? Se é porque faz mal Esse suco faz mais mal do que o refrigerante Anny Esse suco aí também não faz bem Gente É assim Eu queria explicar pra vocês Que eu não bebo refrigerante Não é porque o refrigerante faz mal Eu sei que o refrigerante faz mal Eu sei também que o suco também faz mal Só que eu tenho um motivo particular Que eu não bebo refrigerante Que é um jejum que eu tenho com Deus Tá bom? Vai fazer dois anos Que eu não bebo refrigerante Foi uma escolha minha Porque eu era uma pessoa, gente Extremamente viciada Em tomar refrigerante Então É uma coisa que eu tinha que fazer Um jejum com Deus Pra eu me aproximar mais de Deus Pra eu ficar mais próxima de Deus E eu escolhi o refrigerante justamente Porque era uma coisa que vai me fazer muita falta E me fez muita falta E até hoje faz muita falta Por isso Quando você escolhe fazer um jejum com Deus Você tem que escolher uma coisa Que vai te fazer falta E que vai valer a pena esse jejum Por isso eu escolhi o refrigerante E agora Vai fazer dois anos Que eu não bebo refrigerante É por isso Que às vezes eu sempre falo Ah, gente Eu comprei o suco pra mim Porque eu não bebo refrigerante Não é porque vai me fazer mal É porque eu escolhi Não tomar refrigerante Com uma promessa que eu tenho com Deus Um jejum que eu tenho com Deus Tá bom? Tchau 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 Gente, depois de horas e horas nessa cozinha Olha só esse balcão Já tá tudo pré-pronto Não vou nem falar que tá pronto Porque tem algumas coisas que precisa ir no forno ainda Mas a parte que eu tinha que preparar o prato já tá pronta Eu já não preciso fazer mais nada Não tem mais nada pra fazer E o melhor Vai dar às sete horas da noite ainda Gente, olha só que coisa boa O ano passado eu fiquei na cozinha, gente Até dez horas da noite Um pouquinho antes da série Eu ainda tava na cozinha Porque, como eu disse pra vocês Era somente eu e a Cissa E agora, como teve bastante mão pra ajudar Olha esse balcão Eu vou mostrar pra vocês agora Então, tudo pronto Aqui tá o nosso peru, gente Nosso famoso peru Que não pode faltar no Natal Já tá assadinho Eu coloquei ele pra assar, gente Bem cedo, hein Ele ficou, acho que umas quatro horas assando Pra ele ficar assim Com essa corzinha linda Aqui tá o nosso inhoque Esse inhoque é de calabresa com bacon, gente Olha só que delícia que ficou esse inhoque Aqui temos a famosa maionese Que também não pode faltar no Natal, né Olha só que delícia e linda que ela ficou E aqui tá a nossa famosa lasanha de carne moída Gente, olha só que lasanha caprichada É claro que ela ainda não foi ao forno Eu vou colocar essas coisas pra assar Mais ou menos 10 horas da noite Que é pra ficar bem gostoso pra ceia, tá bom? E aqui tá o nosso rocumbole de carne moída Ele ficou assim, bem grandão Bem bonito Eu pincelei ele com um pouquinho de azeite Ele tá até brilhoso, gente Olha só que delícia E aqui está o nosso fricasse de frango, gente Olha só Também não coloquei pra assar ainda Ele vai derreter todo esse queijo ainda Que eu também vou deixar pra colocar ele pra assar Mais perto do horário da ceia, tá bom? De sobremesa, gente A gente tem panetone que a gente escolheu Panetone de sobremesa E temos também o nosso açaí Que foi o que a gente escolheu Que todo mundo ama aqui em casa, o açaí Ali, ó, vocês podem ver Aquilo ali enrolado no papel alumínio É o nosso porco, tá, gente? É o nosso leitão, nosso leitão, sei lá E a gente já enrolou ele com tempero Com recheio por dentro Tá delicioso também Só que esse daqui A gente só vai assar amanhã no almoço, tá bom? Não é pra ceia Agora, sabe o que que resta? Limpar essa cozinha, gente Olha esse chão Olha a situação do chão Porque é tanta coisa que a gente tava fazendo Tanta coisa que a gente tava picando Que virou uma sujeira só, olha só Então a gente vai dar uma limpada Ainda bem que a gente tá com tempo, né? Então vai dar tempo da gente dar uma arrumada na casa Dar uma limpadinha Tomar banho sossegado e se arrumar, gente Gente, pausa aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês o resultado da nossa make Que vocês viram a gente se maquiando ali, ó Olha só, gente Dessa vez a gente caprichou na make, né, Kaka? Horas também Faz tempo que a gente tá ali E aí eu vou mostrar uns detalhes pra vocês Ó, eu coloquei esse brinco aqui Que tá muito lindo A maquiagem ficou assim Dessa vez eu caprichei no olho, ó Fiz um olho bem marcado Com bastante esfumado, né? Tá certo, sai que fala desse jeito E aí, gente, o que acontece? Eu falei que eu ia vestir aquele vestido Que eu fui na festa Mas o que acontece? Como a gente vai ficar só aqui em casa Eu tava achando muito volumoso Ficar subindo e descendo a escada Com aquele vestido longo E a Laurinha toda hora Ficava puxando meu vestido Então eu troquei de última hora Coloquei esse daqui, ó Acho que eu achei bem bonito Esse vestido Uma vez eu ganhei no recebido Da loja D.I.R. Modas Então eu achei muito lindo Olha o vestido da Cacá E aí o meu ficou assim, gente Como a gente vai ficar só em casa Eu acho que tá bom A gente tá se achando lindo, né, Cacá? Estamos se achando A última bolagem do pacote E aí a Cícia tá aqui Minha avó tá no banheiro E minha mãe tá terminando de se arrumar Quando as três estiverem prontas Aqui no sofá Eu vou mostrá-las pra vocês Pra vocês verem como elas estão gatonas também Meus amores As mulheradas estão lindas Estão lindas Olha lá, Sônia Dá um oi Oi, pessoal Feliz Natal pra todos É, a Dona Cícia, minha maizona Fala Feliz Natal, mãe Feliz Natal pra todos vocês Ih, olha como que é da Dona Carlinda Também, Dona Carlinda Feliz Natal pra todos vocês Vocês estão com fome ou não estão com fome? Eu tô Vocês estão com fome? Eu tô Então bora comer Que a Anne já tá preparando Arrumando todas as coisas ali pra gente comer Chegou a grande hora A hora que eu mais amo nessa... Meu Deus Gente do céu Olha isso aqui, gente Olha isso aqui, gente Olha, o que que é isso daqui, Anne? É o nhoque de calabresa O nhoque de calabresa Aqui, ó Eu acabei de desligar o fricáceo de frango Olha isso, gente Tá borbulhando E aí eu já esquentei o rocambole Eu acabei de tirar do forno Tá quentíssimo Aqui tá a nossa lasanha Aqui tá quentinha também Acabei de tirar do forno A farofa deliciosa que eu fiz A salada de maionese E o nosso peru delicioso, gente E o que sabe o que tá faltando? O que tá faltando, amor? Sabe o que que é? O que que é? Você convidar eu pra comer Que eu tô com uma fome, meus amores Não é brincadeira Mas a Anne, gente Não quer deixar eu comer Por quê? Porque tem a tradição aí do Natal Que tem que comer tudo meia-noite, né? E eu... Só que eu fiquei com dó dele E eu compartilhei lá no Instagram Assim uma enquete Gente, o Reginaldo... Você que não acompanha, gente Acompanha lá Gente lá Aqui na descrição abaixo Aí eu postei assim Gente, o Reginaldo Pode comer antes da meia-noite Ou não pode comer antes da meia-noite E aí todo mundo votou Que o Reginaldo pode comer antes da meia-noite Então vai todo mundo jantar Claro Se não me desse comida agora Ia todo mundo parar no hospital Porque eu ia parar no hospital, Anne Eu ia ter um troço Olha, gente Sabe o que é importante? Eu vou votar aqui A gente vai comer agora Mas a gente tá muito feliz Por estar passando o Natal Se reunindo em família Lembrando, gente Que o João não está aqui com a gente Porque ele tá trabalhando Vocês sabem que ele trabalha à noite Então justamente hoje Foi o dia que ele tinha que trabalhar E a família do Reginaldo Não conseguiu vir Porque alguns trabalham Então não é sempre que tá dando pra viajar Mas talvez no ano novo Eles vão conseguir vir aqui Passar o ano novo com a gente Se Deus quiser Se Deus quiser E aí então A gente quer agradecer vocês Pelo carinho A gente quer desejar pra vocês Um Feliz Natal também Um Feliz Natal Com muita saúde Paz e alegria Tá bom, meus amores? E muito obrigado Por esse ano Vocês estão Vocês estão perto com a gente Tá acompanhando a gente Tá acompanhando a gente Tá aqui com a gente todos os dias E eu não tô conseguindo nem falar Tá bom, vamos comer Vamos comer, vamos comer Gente, eu tive que vir aqui filmar o prato do Reginaldo É pra mim e pra Laurinha Você tá bem, Reginaldo? Olha, eu não dou nem pra identificar O que que tem no seu prato O Reginaldo Tem tudo, tem tudo Pouquinho de cada, né? Pouquinho de cada E a Laurinha tá até... O que não tem aqui Eu vou pegar depois A Laurinha tá até me ajudando Olha o prato do Reginaldo Olha o prato Hoje não Hoje eu tô fitness Tá, fitness Tá, fitness Vamos ver depois que acabar isso Ele vai fazer outro prato Vamos verter Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho